Eu não sei dizer se ainda te amo Eu não sei como encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem te ver Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem te ver Se aqui você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em cima O meu coração retoma Vem correndo por favor O meu corpo está em cima O meu coração retoma Vem correndo por favor Eu não sei dizer se ainda te amo Porque faz tanto tempo que você se foi Não sei se este amor ainda existe Só sei que o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem te ver Porque já não suporto mais ficar Sozinho dando tempo sem te ver Se aqui você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em cima O meu coração reclama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em cima O meu coração reclama Vem correndo por favor Se aqui você me ama Se aqui você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em cima O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em cima O meu coração reclama Vem correndo por favor Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão E me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão Chora a viola velha companheira Chora isoprando deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão E me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há quanto é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há quanto é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra a solidão E aí Se inscreva no canal Um certo tempo passado Que não esqueço jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonada por ela Lhe pedi em casamento Colocou seus amigos meus Conceito apaixonado Ela então me revelou Seria um momento difícil Pois já tinha o compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Um das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse estar arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo Emvergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruz é uma suada E apertando a minha mão Disse até onde foi embora Este coração explora Ainda vai me enganar Ainda vai me enganar Ainda vai me enganar Estou sempre arrependido Estou sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Chegou a honra Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei neste lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu estiver Em darmos diferente Onde está onde está Onde está meu amor São Luiz São Luiz do Maranhão Foi lá que ficou Foi lá que ficou minha amada Foi lá que ficou minha amada Mas me iria amada A dona do meu coração Eu botei placa de venda nesta casa Eu botei placa de venda Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto Nunca veio um comprador Agora eu resolvi tirar a placa Eu encontrei Eu encontrei alguém Eu não ia morar Eu não ia morar Eu não ia morar sozinho Sem o amor desta mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não ia morar sozinho Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu disse a todos que eu vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor desta mulher Sem o amor desta mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Porque eu já tenho um novo amor Meu Deus Meu Deus Eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei quando será que eu vou ser feliz Eu já tenho um novo amor Sem ter ninguém Eu já tenho um novo amor 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 Somente a Deus Eu já tenho um novo amor 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 Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino é cruel Me põe ao inferno Nem nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei que sei Por que vivo tão triste Os cinco anos que correram Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Despreza mais nada Vou arrumando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Despreza mais nada Vou arrumando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Despreza mais nada Mal arrumando a sorte Que a vida me deu Quando tão longe de casa Guardando o meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Guardando o meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade No rádio No rádio toca aquela música O que me mata de saudade No rádio toca aquela música O que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor O sol caminhoneiro E treino no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor O sol caminhoneiro E treino no peito Uma carga de amor Quando tão longe de casa Rodando o meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Rodando o meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão E quando estou pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música O que me mata de saudade No rádio toca aquela música O que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Só um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Só um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Essa sai de um coração apaixonado Para o resto dos corações apaixonados Se tu não queres mais ver comigo Eu não quero que ninguém Eu não quero que ninguém viva comigo Por piedade Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente na saudade Se tu não queres mais viver comigo Tu vai embora Não espere por mais nada Não espere por mais nada E vá agora Vá agora Eu não quero que ninguém viva comigo Se tu não queres mais viver comigo Oh piedade Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a saudade Eu não posso obrigar-te a querer-me Pois se a outro é quem desce o coração Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a paixão Eu não posso obrigar-te a querer-me Pois se a outro é quem desce o coração Se eu nunca encontraram por amor Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a paixão Se tu não queres mais viver comigo Vai embora Não espere por mais nada E vá agora Vá agora Se tu não queres mais viver comigo Vá embora Não espere por mais nada E vá agora Vá agora Eu não quero que ninguém viva comigo Por piedade Se eu nunca encontraram por amor Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a saudade Eu não posso obrigar-te a querer-me Pois se a outro é quem desce o coração Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a paixão Eu não posso obrigar-te a querer Pois se a outro é quem desce o coração Se eu nunca encontraram por amor Eu viverei eternamente com a paixão Eu não quero que ninguém viva com a paixão Eu não quero que ninguém venha Eu não quero que ninguém apoio Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar, em certas mulheres da rua. Essa mulher não é sua, e minha também não é. Essa mulher não é sua, e minha também não é. Viva só no abandono, essa mulher não tem dom, ela é de quem quiser. Viva só no abandono, essa mulher não tem dom, ela é de quem quiser. Essa mulher não é sua, e você pode acreditar. Essa mulher não é sua, e você pode acreditar. Viva por aí jogado, sem carinho abandonado, sem ninguém pra lhe amar. Viva por aí jogado, sem carinho abandonado, sem ninguém pra lhe amar. Alguém veio me contar Dizendo que já se cansou, de viver comigo. Se até hoje só lhe dei amor, e fui seu amigo. Responda, por favor, meu bem, o mal que eu lhe fiz. Pra você me tirar a chance, de ser feliz. Meu Deus, o que é que eu posso tão sozinho agora? É verdade, quem assim gosta, volta pra agora. É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo. E estes olhinhos tão lindo, não vou mais beijar. Tenho medo que você, talvez, um lado encontre outro. E o ciúme que eu sinto é imenso, não posso explicar. Se você, meu amor, viajar, eu ficaria louco. Devoa espaço, meu bem, o povo não vá. Alguém veio me contar que você vai embora. Dizendo que já se cansou, de viver comigo. Não sei qual é o motivo desse seu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor, e fui seu amigo. É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo. E estes olhinhos tão lindo, não vou mais beijar. Tenho medo que você, talvez, logo encontre outro. E o ciúme que eu sinto é imenso, não posso explicar. Se você, meu amor, viajar, eu ficarei louco. E o ciúme que eu sinto é imenso, não posso explicar. E o ciúme que eu sinto é imenso, não posso explicar. E o ciúme que eu sinto é imenso, não posso explicar. E o ciúme que eu sinto é imenso. Um juro de amor é que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia Luz, riqueza e alegria Não se lembra desse sobsofredor Que é só vincular o teu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece este amor Um juro de amor que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um e vou te amar até o fim Já me contaram que você caiu embora E se prepara pra amanhã ser doce Não é preciso com você, não brigarei Eu só lhe peço que não passem deste dia Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando eu te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer este pedido Me abraço agora mesmo que seja o fim Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Antes de tudo Quero fazer este pedido Me abraço agora mesmo que seja o fim Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Já me contaram que você caiu embora E se prepara pra amanhã ser doce Não é preciso com você Não é preciso com você Não é preciso com você Não brigarei Eu só lhe peço que não vá se despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo de você Foi o desprezo de você Eu amei Antes de tudo Quero fazer este pedido Me abraço agora mesmo que seja o fim Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Antes de tudo Quero fazer este pedido Me abraço agora mesmo que seja o fim Eu essa noite quero dormir em teus braços Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Antes de tudo Quero fazer este pedido Me abraço agora mesmo que seja o fim Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Eu essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar do mundo Eu essa noite quero dormir em teus braços O que é a vida? E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Me deram saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Eu acho que eu não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na soldão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na soldão E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibido até De nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibido até E nas ruas nós dois se encontrar Me transferiram Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu deixei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu deixei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar E na sua boca eu deixei Boa noite, amor de minha vida Preciso ir, não posso demorar Pois é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está me a esperar Boa noite, daí hoje um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece, eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz, ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente, nem fez tanta covardia Aí vai o abraço do cantor mais apaixonado do resto do mundo Adelino Nascimento E dedico essa canção a todos apaixonados do Brasil do resto do mundo Boa noite, amor de minha vida Boa noite, amor de minha vida Preciso ir, não posso demorar Pois é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está me a esperar Boa noite, amor de minha vida Boa noite, dai meu beijo e um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece, eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz, ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente, nem fez tanta covardia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente, nem fez tanta covardia Me enganou pra conseguir o matrimônio Carrego ele no coração, Bartô Galeno Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, muito longe de você Ao seu lado sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irás saber Se os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irás saber Se os meus segredos vou guardar no coração Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, muito longe de você Ao seu lado sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irás saber Nem você e nem ninguém irás saber Nem você e nem ninguém irás saber Nem você e nem ninguém irás saber